Ah, e a disputar um daqueles episódios que eu costumo ter em que tenho um excesso de hiperatividade e começo a disfarçar o meu nervosismo com piadas, exatamente do que eu estou a fazer agora... Ah, sei lá, podia causar uma... uma tragédia, não é? Sim, Gui, a última coisa que tu queres é causar uma tragédia no aniversário do meu pai, claro, claro. Não, Luísa, não é isso. Acho que podias também compreender um bocadinho melhor o que eu estou a dizer. Eu não acredito. Luísa... Olha aqui, sabes? Vias aproveitar isto para um beat? Para um espetáculo teu, a sério? É mais piada do que algumas coisas que já fizeste. Mas deixa-me adorcer a ideia. Aqui quando o meu pai fizer 60 anos, porque provavelmente vais fazer a mesma coisa. Não deu muita importância. Hoje é um dia difícil para todos. As emoções estão à flor da pele. Oi!